O Rabino Henry Sobel foi um grande líder da comunidade judaica e defensor dos direitos humanos. Hoje é um dia de homenagem. Vamos acompanhar a inauguração da escadaria Rabino Henry Sobel, fruto da lei de autoria do vereador Daniel Onemberg. Vamos conferir. O Rabino Henry Sobel foi um Rabino que se dedicou especialmente à integração do judaísmo e dos judeus na sociedade civil, que criou essas pontes que fez com que a sociedade civil pudesse se enriquecer com o judaísmo e os judeus pudessem contribuir e se responsabilizar social e politicamente pela sua sociedade. É uma das funções tradicionais do judaísmo, mas ele trouxe isso e liderou essa iniciativa com maestria todos os dias de sua vida e de sua função aqui. Por isso o mínimo que a cidade pode fazer é render essa homenagem para ele. É muita emoção e muita alegria, primeiro porque o Henry Sobel foi uma pessoa maravilhosa, e eu participei com ele de vários momentos importantes, a questão da democracia como valor, a questão dos direitos humanos, a tolerância. Então é muito importante para mim que a gente possa fazer essa homenagem, singela, mas uma homenagem a uma pessoa que foi tão importante para o Brasil e para nós, os judeus. Eu acho que o Rabino Sobel é um patrimônio da nossa comunidade e da nossa sociedade como um todo, nossa sociedade paulista e brasileira. O Rabino Sobel foi um agregador, eu costumo dizer que ele foi um grande líder, talvez o maior líder que a comunidade judaica já teve aqui. Então nada mais justo do que homenagear o Rabino Sobel, a família, a comunidade, com uma obra, com uma escadaria Rabino Henry Sobel. O sentimento é de que ele merece todas as homenagens do mundo, por isso eu estou muito feliz pela nova, recém-inaugurada, a ladeira Henry Sobel, ao lado do apartamento onde ele viveu por tantos anos. Sobel, como todo mundo sabe, foi o maior representante que a comunidade judaica brasileira já teve. Ele expôs, diante da sociedade brasileira, a nossa melhor face, a face dos direitos humanos, do diálogo, da defesa das minorias. E todas as vezes que a gente tiver coragem de trabalhar para um mundo mais humano, a gente vai fazer com que a voz de Henry Sobel seja escutada. Sobel é uma legenda, né? Ele é... os americanos usam uma expressão que eles falam, larger than life, quer dizer, um cara que é maior do que a própria vida. Quer dizer, você imagina um estrangeiro chegar num país diferente, sem falar a língua, e em poucos anos, tudo que ele construiu, para dentro e para fora. Então, é uma homenagem mais do que justa a todo mundo comovido aqui, feliz de ele ter essa lembrança do lado da casa dele, de um lugar que acho que todo mundo que está aqui de alguma maneira frequentou e vai continuar passando por aqui e vendo o nome dele. E acho que a escadaria também tem um significado simbólico, né? Foi lembrado aqui hoje o exemplo de Jacó, que ele subiu e desceu a escada, ele lutava com os anjos. O Sobel também teve subidas e descidas na própria vida, lutou com anjos. Eu falei também, lutou com demônios também, que ele soube enfrentar. Então, um dia muito feliz e uma homenagem muito merecida. Ah, é simplesmente maravilhoso, assim. Não poderia ter sido num lugar mais perfeito. Afinal, a gente... Eu, pelo menos, nasci e cresci aqui na Rio de Janeiro. Meu pai viveu, acho que, os melhores anos da vida aqui. E a escadaria é literalmente do lado do nosso prédio. Ou seja, muitas pessoas acharam um pouco estranho, uma escadaria, rabino, enfim. Mas, para a gente, faz todo sentido. E é motivo de muita alegria, de muita emoção ter essa escadaria em nome do meu pai. Enfim, é uma homenagem tanto. Eu sou muito, muito agradecida. Tanto eu, minha mãe, minha família. Não poderia ter sido mais perfeita. Tchau. A CIDADE NO BRASIL